Oi povo santo, bom dia gente, e aí tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Esse vídeo aqui é para estar falando para os seguidores desses falsos profetas. E não gosto muito desse título, vou mandar um recado, vou mandar um recado, mas a gente está aqui na plataforma, como a gente faz os vídeos, fazemos os vídeos para poder você estar comentando, então vou falar aqui sobre alguns comentários. Não que isso me chocou, nada disso, mas para esclarecer algumas coisas. Mas abrindo um parêntese, eu quero falar para minha amiga Darciane, Darciane ou Darciene, uma jovem, gente, que sempre ela está nas minhas estreias. Ô minha flor, eu não achei que você me chamou de uma educada não, viu? Beijo, me perdoe em nome de Jesus se você se sentiu ofendida. Foi pelo fato de você ser seguidora da Dani, aí eu achei que você estava assim um pouco chateada na estreia, porque eu estava se tratando do assunto sobre ela. Mas eu também percebi que não foi. Bom seria mesmo se todas as pessoas que seguissem alguém entrassem na nossa live, que a gente está refutando essas pessoas, agissem com a mesma educação que você age, viu? Parabéns para você, glória a Deus, seja sempre essa pessoa, eu sei que você gosta do meu trabalho, você não me disse nada demais ali. Eu vi assim você no comentário, ô irmão Eric, que a irmã Kátia achou que eu chamo ela de mó educada. Não foi isso não, minha linda, viu? Mas se você ficou chateada, limpe seu coração, ó, e me perdoe em nome de Jesus, viu? Mas o que eu vou falar aqui não é pra você, não receba isso como pra você, viu? Você é uma pessoa muito querida, muito educada mesmo. Vai em frente e se depender de mim, estou aqui pra te ajudar, independente das pessoas que você segue. Não é porque eu refuto alguma coisa, ou alguém pode me refutar, que eu vou induzir os meus amigos a não ser amigo daquela pessoa. Jamais eu vou fazer isso, viu? Beijo, me perdoe em nome de Jesus, viu? É em nome de Jesus, viu? Não é em nome de Geneso. E agora, gente, eu vou comentar aqui sobre comentários que eu vi no meu vídeo. Eu estava lendo um comentário sobre, esse nome eu não anotei, sobre o vídeo que eu pus aí do casal, né? Desse casal aí, Jayane com o Willians. Teve uma pessoa que colocou assim, que era uma farsa, era a capa do meu vídeo, e que no fundo, no fundo não era nada daquilo. Olha, minha flor, vou dizer pra você primeiro. Eu não costumo ouvir de terceiros pra chegar aqui no meu canal e pôr. Eu vou no vídeo, analiso e venho da minha análise, como todo mundo tem o direito de comentar o que quer, porque o canal é de cada um, cada um posta o que quer. Segundo, não fui a favor de violência nenhuma, ao contrário. Não é porque eu não sou a favor da violência contra a mulher, que não se deve fazer isso, que eu também, né, eu vou ser a favor da mulher agredir o homem. Não, eu não existe isso. Coloquei o link na descrição sobre a criatura lá com estilete e aquela coisa toda. O que é isso, o que é isso e quebrando tudo. Eu falei do que eu vi, certo? E terceiro, que eu tenho aqui pra dizer pra você que fez esse comentário. Se eu sei que um cara que eu tô me relacionando é homossexual, eu vou casar pra quê? O que é que eu tô procurando nesse relacionamento, hein? Se eu sei, eu vou casar pra quê? Manter uma aparência de um casamento gospel perfeito, sabendo que lá na frente vai acontecer isso, é isso que eu vou estar procurando pra minha vida? Então, minha filha, pense bem antes de você comentar alguma coisa. Eu não vi ali, momento nenhum, ele agredindo ela. Eu não vi nesse vídeo. Eu não vi. Vi, sim, ela com estilete, aquela confusão toda, um joga uma coisa pra lá, outro pra cá. Se eu sei que uma pessoa tem um problema, o cara me conta que teve casos homoafetivos e eu vou me casar, e é, que vai acontecer comigo lá na frente, hein? Então, minha filha, vai recebendo aí, porque quem planta, colhe. Outra, eu vou falar aqui pra seguidora da Naja, né? Da pastora lá do Terracê. Se você estiver assistindo esse vídeo, você colocou lá nos comentários assim. Quer ver a cara da gente se Deus levar o Lorival, né? Se Deus levar o Lorival, ele pode levar o Lorival, ele pode levar eu, pode levar você, pode levar qualquer um de nós. Porque Jesus pode voltar pra cada um de nós dessa maneira, né? Porque muitos esperam arrebatamento, né? Mas Jesus pode voltar pra gente até agora aqui, né? Se ele quiser. Então, assim, você falou que o que a Nadir falou tá falado. O que a Nadir falou tá falado, não. O que Deus falou tá falado. O que a Nadir falou, o homem falou, tá falhado. Aprenda isso. Outra, ainda que ele leve o Lorival hoje, não foi a profecia dela que se cumpriu. Sabe por quê? Porque ela disse que Deus falou pra ela que se ele não curasse, que ele ia voltar pra casa, ficar na cadeira de roda, comer com a mão dos outros e não ia falar. No entanto, ainda que Deus leve ele hoje, agora, a profecia dela bugou, é mentira. Porque o homem chegou, comeu com a própria mão, entendeu? Não estava na cadeira de roda e estava falando. Segundo a profetada dela, ele iria sair do hospital e iria ficar vejetando. Ainda que se amanhã ou depois ele vegete, ou Deus leve, não foi essa profecia. Por quê, querida? Porque o desejo dela e de muitos que são vingativos, que estão aqui, pra que suas profetadas se cumpram, o desejo desse povo ver essas pessoas sofrerem, é maior do que a vontade de orar por elas. Você está entendendo, dona Priscila? Então, isso aí é que eu tenho pra dizer a você. Vocês têm que entender uma coisa. Ainda que Deus prepare a pessoa e leve. Porque Deus é indeciso. Deus falou, não, eu estou pensando aqui, se vou curar, eu vou levar, né? Deus fica assim, na corda bamba. E aí, depois, excluiu o Vida, onde ela vê esse redimir. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão pensando o quê? Hein? Eu não vou cansar de ficar combatendo essas heresias aqui nessa plataforma, não. Desses falsos profetas mentirosos, que ficam usando o nome de Deus pra dizer o que Deus não falou. Gente, eu estava assistindo um vídeo, me lembrem que canal, foi sobre o irmão Lázaro. Lázaro é meu conterrâneo, eu conheço o Lázaro. Lázaro teve problema seríssimo de pulmão, uma certa vez. Há muitos anos atrás, ele não era nem cristão. Então, o que aconteceu? Essa enfermidade, ela gosta das pessoas que são fracas, que têm uma imunidade baixa, que já teve problemas, principalmente respiratórios. E essa, uma tal de outra profeta aí, gente, veio dizer que Lázaro, Deus falou que vai botar na sepultura, porque está na política. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não gosto de política, eu acho que o homem de Deus não deve se envolver com política. É uma opinião minha, entendeu? Porque muitos trazem, ah, porque a Bíblia fala de José, a Bíblia fala de Arimatés. Então, Arimatés, o que é que a gente vê de Arimatés ali na Bíblia? Aonde é mais que a gente vê falando de política José de Arimaté ali, hein? E vocês querem comparar José com esses políticos de hoje, hein? Qual é o político que quer ser jogado lá no poço, ficar lá, ser vendido como escravo, passar o que passou, levantar falso testemunho? Nenhum político quer passar por isso não, gente. Então, não comparem os políticos, os governadores, isso de agora não. Eu não sou a favor, mas ainda assim, a mulher, essa aí que profetizou, que deu a profetada pra Lázaro, ela participou de política com Lázaro, foi assessora da política com Lázaro, ajudou Lázaro na política, aí depois que Lázaro agora já caiu doente, já veio a revelação de que Deus vai botar Lázaro na sepultura se ele não sair da política, porque o homem tá doente, gente. É isso que eu não entendo desses profetas. O que que não profetizou pro cara antes? Olha, Deus não quer você na política, o seu chamado é pra ser pastor, é pra pregar, Deus não quer você na política. E ainda assim que falou, por que que veio se repercutir isso agora? Porque Lázaro está entubado, Lázaro está doente, vamos orar por ele. Vamos orar que se Deus quiser recolher o servo dele, recolhe. Aí quando Deus pega e recolhe, aí começa a palhaçada aqui nessa plataforma. Deus falou, com Deus não se brinca. Deus falou, com Deus não se brinca. E muitas vezes, sabe o que é? Deus vai recolhendo os dele pra tirar dessa podridão. Como diz lá em Isaías, se não me falha a memória, não sei se é 57, que o justo é levado da terra antes que sobrevenha o mal. Muitas vezes é isso. Deus vai recolhendo, vou te tirar pra não se contaminar mais. Deixa esses profetas de Baal aí, que na hora certa o holocausto pega fogo. É, é assim que Deus faz. Outra também seguidora da Nadir, veio dizer, você está falando de Lorival. Você já viu quantas vezes esse homem tá indo pro hospital e vindo? Indo pro hospital e vindo, tá aparecendo o Hugo Chaves todo inchado. É isso, seus cambades miseráveis. Vocês ficam torcendo pra que essas profetadas do inferno se cumpram. Vocês se dobrarem diante desses deuses de vocês. A gente fica contrariada, gente, com essas coisas. Vocês ficam torcendo. Ainda diz que o homem tá aparecendo o Hugo Chaves. Se o homem tava doente, está enfermo. É claro que se ele tá indo pra médico, tá tomando medicação, quem é que não fica inchado quando toma medicação. Mas o nome de Deus pode ser glorificado na vida dele. E ainda que ele morra, seus rebanhos de Satanás, não foi a profecia dela que se cumpriu. Não foi. Porque profecia que não tem base na Bíblia, que não passa pelo crivo da palavra de Deus, não é de Deus. Vocês têm que aprender isso. Desejando mal pro seu próximo. A seguidora outra lá da missionária do shortinho também veio falar. Botou o livro lá. Eu não leio. Não leio. Eu não vou ler o livro de vocês. Eu vou ocultar vocês. Vocês vão ficar comentando, gastando a mão de vocês, porque eu vou ocultar. Porque esse canal aqui não tem lugar pra adorador de falso profeta. Seus incautos. Fazer mesmo que a filha de Sião. Incautos. Que o que é bom a gente tem que aprender com nossos irmãos. Vocês são incautos. Aí botou o comentário lá. Ela não induziu ninguém a fazer sexo oral. Não induziu. E que não sei o que. Induziu. Induziu, induziu, induziu. Que a Bíblia não tem dizendo que é pecado, mas também não está dizendo que é certo. A Bíblia não diz que pode beber, nem que pode fumar. Fala da embriaguez. Não pode se embriagar. Mas é certo? A pessoa que serve a Deus ficar fumando, 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 tomando cachaça, 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 cachaça. Fica bêbado, dando escândalo. É certo? Então, sabe qual é o problema de vocês? Que vocês querem porta larga. Vocês querem coisas que agradem o ego de vocês. É? Vocês querem coisas que agradem a vocês. É por isso que eu digo aqui, ó. Sou toda imperfeita, cheia de defeito. Entendeu? Preciso me consertar. Se acontecer alguma coisa, tô a cara aqui pra bater. Agora, pra vocês ficarem vindo aqui, comentando. E outra coisa que eu vou dizer. Outra coisa que eu vou dizer pra vocês, seguidores desse povo. Não pensem vocês, que vocês vão fazer daqui do meu canal, o que vocês fizeram com o canal Francisco França Anão e de outros. Viu? Quando tentaram me prejudicar, o meu trabalho aqui. Muitos de pessoas que gostam de mim, se eu vou lá ver quem é, vou comentar, eu digo, não vá. Não quero. Deixa lá. Pelo amor de Deus, não vá. Não quero induzir a vocês aí pra canal de ninguém fazer nada. Mas vocês não. É bulir na feridinha dodói das deusas de vocês, que vocês, vai no canal da pessoa, xinga, esculhamba, tira dos cachorros, bota nas pessoas. E eles lá, que são de Deus, estão vendo tudo. E ainda dão incentivo pra vocês chegarem nos canais das pessoas, pra poder começar a massacrar, humilhar, pra que a pessoa se sinta com depressão. Só que vocês vão se bater de frente com a pessoa errada. Viu? Vocês vão se bater de frente com a pessoa errada. Porque aqui comigo não vai ter depressão, não vai ter opressão, não vai ter nada disso não. Porque vocês estão lidando com a pessoa que vocês não conhecem. Eu tô logo avisando pra vocês. Pensem bem, antes de vir aqui, comentar o que vocês não devem. Quer criticar? Critique. Refute. Como muitas pessoas aí que são seguidores desses falsos profetas. Mas chega aqui, refuta, fala. Mas tudo com classe e educação. Agora vocês, pra chegar, fazer igual como vocês tiraram o cara do ar, o Francisco França do ar, foi dizer aquelas coisas horríveis do rapaz no comentário que o homem ficou com depressão e saiu do canal. Mas sabe por quê? Porque não teve peito pra enfrentar vocês. Viu? Mas vocês estão se batendo com a pessoa errada. Adorar seus falsos profetas? Adore. É problema de vocês. Agora, depois as consequências vêm, não achem ruim. Porque vocês gostam de amaldiçoar, né, as pessoas. Como eu falei ontem no vídeo. Não sou a favor do que Andressa Urach tá fazendo. É problema dela, a vida é dela. O que eu comentei aqui foi sobre as coisas que ela foi ingrata com Deus. E dizer que ela estava morta e que a Miss Bumbum ressuscitou ela. Quem ressuscitou ela foi Cristo. Ela não pode se esquecer disso. Quem ressuscitou ela foi Cristo, não foi Miss Bumbum. E outra coisa, quem planta vento, colhe tempestade. Eu só tenho a dizer isso. Agora, depois que a mulher saiu, agora vai morrer, porque vai ter acidente de carro. Vai ter isso, vai ter aquilo. Mas quando ela estava lá na igreja, alguém teve discernimento pra dizer, né? Fulana tá ali, mas não é de Deus. Mas pela infinita graça e misericórdia, eu já falei aqui, que eu olhava pra ela e sabia que dentro dela ainda estava o desejo do mundo. Entendeu? Eu tô aqui, não ando jejuando, não ando consagrando, não ando por um monte, não ando nada disso. Não ando mesmo. Eu não vou ficar aqui dizendo que eu acordo quatro horas da manhã, três horas pra orar. Mentira! Mentira como eu vejo aí. Fazendo, olha meus irmãos, eu acordo todo três horas da manhã, boto o joelho. Mentira! 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 E se acorda, é pra orar contra, pensando que Deus vai ouvir. Olha, meu Deus, toma nas tuas mãos, faça justiça com aqueles perseguidores do meu canal. Olha, Deus, faça justiça, mostre pra eles. É assim, a oração da vingança. Deus não quer isso não, meu filho. Viu? Por isso que eu digo pra vocês, minha vida é aqui. Tô ali na máquina costurando, tô falando com Deus. Tô lavando prato, tô falando com Deus. Vou limpar a casa fazendo comida, falando com Deus. Vocês não vão ver eu dizendo aqui que tô... Ah, porque eu tô fazendo não sei quantas campanhas. Eu não tô fazendo nada. Eu não tô fazendo nada. A única coisa que eu quero ser é pó e cinza e sincera para com ele. Viu? Então, vocês que são adoradores de falso profeta, tô logo dando a ideia a vocês. Aqui, o negócio é quente. A missionária do shortinho foi pra Bahia e ela sabe como é os baianos. Deu pra entender mais ou menos. O negócio aqui é na pimenta e no dendê. Então, pensa bem antes de vir com o negócio de brá, 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 brá. Pronto. Quer comentar? Comente. Quer me refutar? Refute. Quer falar alguma coisa? Ser educada? Seja. Tem seu seguidor? Seja. O canal tá aberto. Vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Mas pensa bem. Vai com o negócio de brá, 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 defendendo o falso profeta. Aqui não tem plá, 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 devácia, não. Viu? Aqui tem cajada e chicote no farisil. Tchau, gente. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.